E aí, caralho, que animação está aí, mano? Se falar de mim, eu para o vídeo, mano. Não, vem aqui não, você vai ter que escutar. Eu estou aqui esperando vocês, seus filhos da mãe do caralho. Desde as 8 horas da manhã, mas que é 10 horas. Agora é 2 horas, cadê os MC? Você chegou meia dia? Olha aqui, olha aqui, olha o Sonic. Olha o Japinho ali. E o Five? Olha o North. O Five é o mais responsável. O que está, joão? O que está, joão? A Bia, eu vou a primeira a chegar aqui, olha. Todo mundo quer falar mal de dia, né? Mas o nome das parabéns, seu primeiro é chegar, pode. Aí, irmão, o primeiro é chegar, irmão. Ela vai passar lá do Five, ela vai levar ele para as ideias, joão. Já garabou, colocamos o ratão no seu lugar lá, mano. E o Japinho foi resolver para cuidar a moto. A moto quebrou, estava na garantia, ele foi pagar mais 3 meses. E aí, irmão? Eu não entendi nada, né? Que garantia é essa, parça? Essas ideias. Olha, você pega a moto, você compra, você usa um mês, certo? E ela está na garantia, tem 3 meses. Usa um mês, quebra. Você chega lá, o cara pede 700 contos, e aí vai pôr na garantia depois disso. É 6 meses de garantia, Viano? Mais 700 contos, mas foi 1.500, cara. E falou que foi o motor, né, parça? Foi 1.500. Está mandando como, parça? Caramba, sem óleo? Sem óleo, não tinha óleo nenhum. Entendeu, mano? Tem que trocar o óleo. Entendeu, mano? É, nossa. Olha lá, ele até se escondeu ali, tropa. Olha lá, olha. Aí, tomei uma multa agora aqui, olha. Passei a 500 por hora lá, tia. Cadê? Aí, os caras deram uma multa de cento e pouco. Passei a cento e pouco, irmão. Mas tem dinheiro, né, irmão? Você encontra, você é um real. Pai, paga isso aqui para mim, Jão. Você não está merecendo. Rapaziada, vim pegar a sacola que hoje foi dia de gravação de clipe com o Monstro aqui, Tiagão, moleque humilde aí, ó. Gente fina, você sai, irmão. E eu vou pegar aqui a sacola, deixa eu ver onde estava. Deixa eu ver. Pegou minha sacola já, pai. Pegou minha sacola, rapaziada. Depois eu peguei a sacola e ele tinha que a sacola, mano. Bora, bora, bora. Tem uma multa, né, legal? Essa outra aqui, não sei se fala. É do Morty. É do Morty, um defunto? Certo. Então é isso. Então, maluco aqui. Rapaziada, então foi isso aí, ó. Menor tirando selfie. Olha a bagunça aí, troca. E aí, Jep, curtiu, irmão? E aí, vai fazer a bota, salgada? Ah, mano, e aí, velho? E aí, é o KM, é o TENG, é o galera. E aí, mano? Só obrigado, parceiro, esquece. Então é isso, mano. E aí, malandro, ainda é esperto não, irmão. É que eu estou seguindo vocês, gente. Deixa eu passar aqui. Vai, vem tirar uma foto com as meninas aqui. Vem, 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 vamos cair na conversa. Vamo que vamo. Rapaziada, então foi isso, mano. Você dá sobra nas meninas. E aí, curtiu o clipe? Você acha que explode? Fala o Instagram. Pode que explode. Arroba é Naira Itz. Fala o seu também, porém. Arroba a Crisadella e meia. Tá ligado, fala aí, pode falar. Arroba é Naira Oficial. Então é isso, rapaziada. Vocês podem aparecer, rapaziada, ou vocês é foragida, mano? Foragida? Rapaziada, tá doido, hein, troca? Aí, amor. Não, 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 não. Aí, ó, a Bia Neves só na selfie, mostra. E a Bipadro, né, a Bipadro, né, a Bipadro. Tá olhando aí. A famosa, que o Jerry fala bem, você com a sua obra. É, Miley. E aí, Lula? Só já, mas já. E aí, Gustavo? Aê, Gêmeos, maluco. Oxe, cara. Aí, desce, gostosinho. Só vários. Pra... E aí, mano, tá pronto, mano. Nossa Senhora. Deu indo embora. Olha o que nós trombar aqui agora, biófrica. Suave. Tá na condição da gravação, irmão? Calma aí, terminamos mais um videoclipe aí, pá da rapaziada. Tá ligado. Certo? Ih, mano, vai vir pedrada aí. Pedrada, bomba mesmo? Vamos que vamos. Irmão, mas o que você tá achando aí, mano? É quem consegue comprar geladinho. Aqui vem geladinho. Geladinho qualidade mesmo? E aí, pai, o que você acha desse pessoal? Mano, é muita... Tem que ter paciência, né, irmão? Fala aí. Tem que ter paciência. Eu tô rouco, fi. Gritando, criançada na comunidade, os MC, maior aglomeração. Ih, mano, não tem bagulho aqui, ó. Um com um, dá dois. Dois com dois, dá quatro. Uma boca, duas. Olha aqui, rasgando a rota. Tá difícil. Dá um salve, DJ. Aí, gente, essa aí tá pesada, hein? Tá como, família? É braba, mano. Vai chegar, chega. Daqui a pouco os caras vão estar como assim, aí, tendo uma quebrada. Um com um, dá dois. Dois com dois, garbato. Partiu pro Pantanal. Olha o monstro ali, ó. O Zé Maleta. Só carrega dinheiro ali. Eita, bolos de monstro aqui, ó. Ele, eu sou monstro. Esse é o cara do dinheiro. Esse tem dinheiro. Esse aí é o Roger. Olha o carrega, irmão. Aí, parceiro do Biop, hein, mano. Só no Chevette. Só na barrigudinha. Você não já tem um ar, não? Aí sim, rapaziada. Reconheceu o brother aí, ó. Emiliano. Tá ligado. E o cachorro aí, qual o nome? É o Elvis? É o Elvis. Sabe o que é isso aqui, rapaziada? Isso aqui, ó. Isso aqui, Mato Corona, ó. Isso aqui. Mato Corona? É a Corotina. Tira, tira. Esse é o Panguelo, olha a foto. Faz foto pra foto aí. Faz foto pra foto. Calma aí, mais uma agora. Eu tô cansado. Vai, agora. Agora vai. Aê. Nossa. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Quanto é hora? Quanto é hora? Foda. Vocês vão ver depois, como o outro, mano. Foi trollado, pai. Foi parado assim. Foi trollado. Não, entendeu? Aí, rapaziada. Gravação finalizada. Essa mulher tava sumida. Tava presa, não é não? Mano. Tá ligado, né? O que aconteceu? Casou? Casei, família. Casei, hein? Mas o que, família? Vou ter pra tudo agora, tá ligado? Pra os vídeos. Mano, meu link vai estar na descrição do vídeo. Mas já fuziram lá. Mano, até esse ano, no final do ano, mano, meia meta, 100 mil, hein? 100 mil? 100 mil. Aí, rapaziada. Segue ela bastante. Daquele jeito. Em breve vai sair na B com o nosso canal principal. É Mandelão. Vocês já viram as TV aí. Ah, família. Vocês pediram lá no meu Instagram. Eu vou trollar ele ainda, viu? É que se prepara. Não, já sou treinado. Não quero trollar demais, não. Já era. Olha o Lima. Olha o Lima ali, ó. Olha o grau. Bichão gosta. Bichão gosta. Qual a responsável, rapaz, de criança na rua e o menor dando grau, hein, rapaziada? E não fui eu que mandei dar o grau, hein? Ele fez o que ele quis. Cada um faz o que quer. Você fala, se pula da ponte, vai pular, Márcio? Acho que não, mano. Ô, Tônico, se eu falar pra você pular da ponte, você ia pular? Pular, vai passar. Se eu falar pra você se matar, você se mata? Não, acho que não. Então, você pulava. Então, você é capaz. Pai, se eu sou o famoso Maria vai com as outras. Aê, tchê. Você escutou essa ideia, Biofa? A famosa Maria vai com as outras. Se eu for, eu vou. Esse cara tá perdido sem busco. Vou dar um GPS pra ele, ver se dá um rumo na vida. Cadê o parceiro, cara? Vamos tacar a mate, rapaziada. Que os cara quer... Deixa eu vir pra um lugar mais silêncio. Rapaziada, o que acontece nesse vídeo, mano? Teve uma gravação insana, tá ligado? Pro canal KM Authentic, que vai sair no Beco Filmes também. Uma rave pesada. E tipo, saindo daqui, rapaziada, o que acontece? O Five tá querendo arrastar umas três minas pro Beco e finalizar a tropa. Só que eu não sei se vai dar bom ou não, hein? Ou vai dar ruim. Mas é isso, rapaziada. Eu vou filmar o jet. E seja o que Deus quiser, tamo junto. E deixa o like. Quem quiser mais conteúdo assim, é nóis. Eu vou até chamar ele pra nós passar as ideias pra você. Aê, família. Se liga, o barulho é novo. Barraco é novo. A nova mansão aí, né? Aê, o dia mais pesado do Pantanal. Pra quem não conhece, vai o MC. Que é esse tigelão do Pantanal. Tigelão do Pantanal. Vibrado. Sabe? E aí, celular? Bró! E aí, caralho? É, olha o Sonic aqui, ó. Salve, rapaziada. Lázaro. E você? Oô! É de filme, hein? É, sete filmes. É isso, o Sonic. Ó, só nas ideias, né, irmão? Já, só. Rapaziada, um tour pela casa nova aí, tá ligado? Dá atenção. Tem sofá, família. Vamo aí, vai apresentando aí, ó. Tem até um flash aqui pra você. O bagulho tá tudo um pá, tá ligado? Tá pegando o barracão agora. O bagulho tá aí, tá, pô. Mas eu tô até em um degrau aqui, ó. Aqui vai ser o quê? Vai ser tipo uma sala, sei lá. Uma vida de Xbox. Aqui vai ser uma sala de espera, tá ligado? Ah, da hora, pô. Curtiu, mano. A gente falou que vai montar uma nova sala de filmagem. Ó, filmagem aí, né? Que mau filme aí. O filme adulto aí. Tem até o pibolinho aí que ela tá jogando aqui, irmão. Quem gosta, né, não, pai? Porra! E aqui, ó. Esse aí, o Colima. Cadê o maior que tá lá embaixo, hein? Tá lá embaixo, hein? Demorou. Vamos jogar alguma mina na vida. Banheiro. Demorou pra ir pra... Aqui vai ser o estúdio. Que vai ser o estúdio pra assistir as vozes? É. Aí aqui tem... Ó, tem alguma mina lá solteira pra... Você vai estar chamando para jogar a vida de morte? Tem, cara. A vi, a vi, a vi. Deixa eu ir lá andando na minha alma. Chama ela aí. A vi, a vi é a única que eu dou desses caras que... Aí, ó. Seu morte, trazer ela aqui pro canto, parceira, que finaliza, irmão. É o que dá pra finalizar, parça. Aqui, ó. Deixa você lá por aqui, escondido. Aqui, ó. Tem lá pra... Ah, não. Vamos achar um outro canto, porra? Chega, chega aqui, ó. Vamos caçar essa mina, então. Vamos, vamos. Chamar ela aqui pra trocar um papo. Vamos pôr aqui, ó. Nós põe ainda. É. Posicionar a câmera aqui. Então, rapaziada, é isso. Vai pôr a câmera aqui dentro, ó. Vamos posicionar a câmera em algum canto aqui, ó. Lá dentro e jogar um pano em cima. Onde é esse o... Primeiro não. Primeiro traz a mina. Qual mina que você acha que já... A Vi Prado, mano. Olha que gosta desses caras que grito. Então, o Lima, vai lá chamar ela. Porque aí o Fargo vai entrar na mente da mina. Pra fazer... Não, morte. Depois eu chamo o morte. O morte, mano. O morte, parceiro. Esse erro foi ele, mano. Ele tá passando fome, que vem a prender lucro. É, ele falou pra mim que gato com fome come até sabão, mano. Então, rapaziada, é isso, mano. Aí, é um conteúdo diferente, tá ligado? Deixa bastante like para esse tipo. Você mesmo aí tá sem pegar ninguém, mas vai ter que fazer isso, quem sabe? É, pô. Porque o morte, mano, é nosso parceiro. Tá sem pegar ninguém pra lá. Pô, quem gostou da Vi Prado aí, vai deixando o like e comentário que não vai deixar quem é inscrito. Olha o cara, o cara, o cara. Olha o cara. Oi, oi, a Vi Prado aqui. Essa é a Vi Prado. Ô, Vi, tudo bom com você? Como que você tá? Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Vi, tem um brother meu que é um morte, tá ligado? É um moleque bem da hora. Qual é bem dele, mano? Qual é bem dele, mano? Tipo assim, tá ligado? Ele é um cara simpático, gente boa, firmeza, tem dinheiro, mas não pega ninguém, mano. Deixa. Tá passando mais fome que o seu madruga. Misericórdia. Qual a chance, tipo assim, mas é um cara presença, tá ligado? É, muito tímido. Só que, mano, ele é meio tímido, tá ligado? É, muito tímido. Você vai trazer, né? Eu quero trazer aqui só pra você trocar um papo com ele, dependendo se ele for bem no assunto, será assim, dar um beijinho nele pra ele ficar alegre. Porque, mano, já tem a cota que eu não vejo ele, beijando ninguém, tá ligado? É, um beijo que eu vou dar e não se nega ninguém, né? Nem beijando, mas de outra coisa, né? Então, você toca? Então, eu vou chamar ele aqui, se ele trocar um papo legal, vai rolar um beijo. Então, demorou. Vamos mostrar a câmera que ela já topou, hein, tropa. Você vai... Você não pode falar da câmera com morte, hein? Não, pode deixar ela. Você não pode mudar de opinião depois que vê ele também. Então, demorou, então, rapaziada. Tamo junto. Tá rapaziada, o pai que tá lá embaixo, pra ver como que morte tá. E é o seguinte, ele embrasou pra caramba num clipe, o Lucas vem matar aqui, cola aí, Lucas. A Bia também ajudou essas ideias, tá ligado? E o que acontece, rapaziada? É o seguinte, Lucas, vai lá, toma uma ideia. Manda o morte vir, manda o morte vir aqui. Não, manda ele vir, manda ele entrar aqui. Não, na hora que ele entrar aqui, eu vou trocar um papo aí, morte. Na moral, a Bia quer trocar uns papo com você, irmão. Se você estiver lá, você parar de olhar pra ela. Então, tinha umas seis ações aí, um minutinho e eu já volto. Já é, mas vai, vai, vai. Rapaziada, deixa bastante like. Muito like. E quem chegar aqui vai comentar, ó, hashtag, morte que desencalhou. Porque o Márcio tá lá. Mano, quantos dias? Meses, né? Meses. Tá com uma parte inteira na boca. Tadinha. Caraca, que... Então, o família já fuzila aí. Vai dar, vai dar. Vai dar. O quê? Qual é, Márcio? Qual é, Márcio? Qual é? Tá bonitão. 30 mil no dente, tá? Pô. Márcio, tá? Márcio, tá? Márcio, tá? Márcio, tá fazendo o quê, Márcio? Márcio, você jogou aqui quando os Alex chamou você, Clora? Ela tava lá, sua. Márcio, é o seguinte. No clipe eu vi que você ficou contigo olhando bastante pra Vino, parava de olhar. Eu já perguntei, mas eu já perguntei. Eu já perguntei. Eu já perguntei. E tipo assim, Márcio, é o seguinte. Eu falei pra você. Ela colocou você bonitinho, tá ligado? Só que nós vai sair, deixar vocês lá sempre trocar o papo pra você se conhecer, tá ligado? Se explicar ou não, é jeito de vocês. Mas nosso papel, filho, precisa ser uma passagem grande. Vamos tirar o papo pra você. Vamos fazer as coisas aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Então, também que você tá doente, não estou? É, porque é isso que não acho. É isso que eu falo. Não, eu falo lá no Jardim, na Zá, eu falo lá no Jardim, na França. Eu falo lá no Jardim, na França. Eu falo lá no Jardim. Sim, mano. Eu sou da Jardim ou da Jardim, na França? Barulho. Mas, não, é que eu falo? Vai, mas nós é o Jardim primeiro. Mas a gente tenta, né, a gente tenta trabalhar com isso. 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 A gente tenta trabalhar com isso.